Irmãos, tudo na paz? Olha, estou voltando da Argentina, mas tão alegre Deixamos os argentinos felizes com aquilo que Deus fez Ele que faz tudo e vimos muitas maravilhas de Deus Não sei se já viu alguns vídeos, mas você vai ver E se não viu, porque nós fomos usados bastante por Deus ali Mas aquilo é passado, interessa de agora em diante O que já pregamos já foi informado Então vamos ver o que nós vamos pregar O que Deus está dando para nós e está dando muita coisa boa Um simples detalhe, simples, pode mudar a sua vida Lá na palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 17 O versículo é o número de 22 Tem um simples detalhe que pode mudar a sua vida agora E você passar a ser uma pessoa feliz Está escrito pelo Espírito de Deus através do escritor sagrado O coração alegre serve de bom remédio O que é isso, missionário? Seu coração tem que estar alegre Mas eu estou esforçando e não consigo Mas não é com a alegria do homem Essa aí você já teve, tem e terá todas as vezes Que alguém lhe fizer uma homenagem Que você for receber uma bonitícia For no aniversário de um familiar que você ama E ali você fica alegre Mas não é essa alegria Essa alegria passageira É a alegria que vem pelo Espírito Santo de Deus Jesus disse em João 16, 22 Segunda parte Outra vez vos verei E o vos coração se alegrará Ele deu a chave ali em João 16, 22 Primeira parte Não é para esse estudo agora Está na metade em diante Outra vez vos verei E o vos coração se alegrará E a alegria Ele continua dizendo Que nós vamos receber Ninguém tira da gente É essa alegria que você precisa Eu acho que a igreja hoje Precisa aprender a orar E se marcarmos uma reunião Vamos passar três horas orando Ah não, não vou não É muito tempo Mas às vezes passa três horas Na fila do hospital Para conseguir o doutor olhar Dentro dos seus olhos Vamos mandar abrir a boca E dá uns remédios E você volta para casa E é necessário Tem muita gente lá Na porta do céu Não tem muita gente Você vai passar três horas Se for marcado Na presença de Deus Que deveria até Desejar Deus, não seja três Seja seis Eu quero fazer Eu quero resolver meu problema Se você tiver uma coisa séria Para resolver E ninguém resolve E o juiz diz Vem cá, tal dia você vai E se ele nem queria ali Uma hora, duas horas Você conta tudo Eu tenho que sair daqui Com a solução Mas ele é juiz só daqui O outro é juiz De todo o mundo Físico, espiritual Mental De todas as coisas E esse outro Que é nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Resolve o seu problema Você precisa realmente De um encontro com Jesus Que não é místico Se dá pela palavra E depois na oração Errais não conhecendo As escrituras Nem o poder de Deus Você tem que conhecer As escrituras Mas tem que sair Essa intimidade com ele Em que você abre o coração Que você sente A presença dele Em que uma coragem Uma valentia Entra na sua vida E principalmente uma confiança Eu sei que agora Eu vou resolver o meu problema Aí espere Aguarde que o inimigo Vai vir com outras tentações E ele começa a inventar Uns termos diferentes E a pessoa acredita nessa coisa Não, é uma nova doutrina Está acontecendo Meu irmão Não tem nova doutrina O evangelho é a nova doutrina É como está na Bíblia É sagrada Eu que já passei Tantos anos Quase já sete décadas Servindo a Cristo Estou com 68 de fé 74 de idade Eu já vi tanta doutrina Na igreja Oh, tinha um pastor Que veio lá de fora E disse Ele já era estrangeiro Agora Deus está fazendo Uma coisa nova Eu parei e falei O que ele fez no meu coração Seis anos Era novo Aquilo ali não envelhece nunca Eu, o senhor, não mudo Como é que vai Outra coisa nova Não deu em nada Aí começaram Teve um tempo Que era o tempo da gargalhada E um começava a provocar E todo mundo ria, ria, ria Mas a igreja de Deus Agora virou um grupo de pessoas Que me perdoe a palavra Estão parecendo palhaças Ficar rindo à toa Tem até um caso Que eu soube Que um desses encontros Fora do país Num local que cabia Dez mil pessoas Estava cheio E estava esperando E ninguém começava a rir Esse foi com o cara Vai começar agora Que foi com o amigo Que estava com ele Vai começar agora Ele começou a rir Todo mundo ria Em seguida Foi, não falei com você? Indução Nós não temos que ser induzidos a nada Nós temos que aprender O nosso lugar em Cristo E tomar a parte Daquilo que é nosso Então o coração alegre Virá quando você tiver Um encontro com Jesus Sabe? Quando ele vai embora Nunca mais É só você voltar Orar No mesmo local Que você deixar Jesus Ele fica esperando você Jesus eu quero voltar Naquele momento Que eu te deixei Porque me veio Uma doutrina nova E tem gente aí Corrompendo os outros E os bobinhos Que estavam praticamente Na hora de tomar Posta da bênção Viraram as costas E depois estão pagando Um preço tremendo E vão pagar Porque se separaram Buscaram o próprio interesse E se insurgiram Contra a verdadeira sabedoria Está lá em Provérbios 18 1 Não se distancie de Jesus O inimigo diz A Bíblia sagrada É que ele pode vir A aparência dele Se manifestar Como se fosse um anjo de luz Luz é entendimento Parece que agora Encontraram a verdade A verdade está no mundo Segundo a palavra de Deus Desde o dia que Jesus Começou a pregar Que ele trouxe a verdade E a graça de Deus A partir de então Nós temos a verdade Temos a graça Com esse encontro com Jesus Nada superficial Nada da carne Aí tiveram outras coisas Teve uma época Que o pessoal dizia Que recebia dente de ouro E um dia eu falei assim Mas então Jesus é mal comigo Eu prego sete vezes por dia Todo dia Na minha mocidade era assim Todo dia sete reuniões Fui um campeão de pregar De segunda a segunda Ia em favela Ia em bairro rico Ia em qualquer lugar Todo tipo de cidade Ia pregando Ele cura paralítico Ele cura cego Mas não dá um dente de ouro Oh Jesus Eu estou com uns dentes aqui Que está caro E tem que ser trocado A obtração tem que ser trocada Podia trocar de ouro Nunca trocou Depois parou Ninguém mais recebeu Tudo isso é modismo Pessoal Nós temos que ficar no evangelho Aquele que perseverar até o fim E será salvo Agora o segredo é Que o Espírito Santo deixou aqui O coração alegre Serve É como se fosse um bom remédio Com essa alegria que vem de Deus Você começa a enxergar as coisas Como tem que enxergar Eu estou essa semana falando de João Capítulo 1 O versículo Primeira de João Melhor dizendo Lá no finalzinho Pé do Apocalipse Primeiro de João Capítulo 1 Versículo 5 Eu começo aqui Mas tem mais em seguida Diz assim E esta é a mensagem Que dele ouvimos E vos anunciamos Que Deus é luz E nele não há treva alguma Olha que coisa séria Essa é a mensagem Que dele ouvimos E vos anunciamos Mas essa mensagem Não tinha sido mais pregada Pararam É como se a luz Fosse uma bobeira Aí Ah já tem a luz do sol Tem que Deus criou Tem a luz Da energia elétrica Energia atômica Não sei lá Mas que tem Que Deus criou essas leis Mas tem a luz dele E Jesus ensinou para os discípulos Essa é a mensagem Que dele ouvimos Os apóstolos ouviram Vocês tem que pregar É sobre a luz Porque Deus é luz E foi dando outras orientações Que nós estamos vendo Na Bíblia sagrada É Que Deus é luz E nele não há treva nenhuma Não há uma contradição Qualquer coisa que você entender Na Bíblia E que chocar com a outra promessa Outra declaração Não foi entendimento de Deus Deus é perfeito Não tem um escrito na Bíblia Que choca contra o outro Tudo se explica E tudo traz alegria Aí o versículo 6 Assim Se dissermos Que temos comunhão com Ele E andarmos em trevas Mentimos E não praticamos a verdade Olha Se você diz que está bem Com Deus Porém Você tem um problema Na sua mente Você é que peca Você não peca fisicamente Vê uma pessoa que lhe agrada Vê uma coisa que lhe agrada E quer aquela coisa Quer aquela pessoa E quer aquela honra Para você e para a sua família Você está andando em treva E você não é de Deus Você não tem que cobiçar A mulher do próximo E o marido da próxima Você não tem que desejar A empresa da pessoa Você não tem que desejar Que o seu filho Tinha que ter aquela homenagem Porque é seu filho Mas se o outro foi melhor Parabéns para você E você vai conseguir A sua também Então nós estamos em trevas E o que nós estamos fazendo Estamos mentindo E quem mente não é de Deus E olha que coisa séria Estamos mentindo E não praticamos a verdade E a verdade não é praticada Você ora e Deus não responde Mas Deus o que está acontecendo Examine onde você deixou o Senhor Ele está lá Ah foi verdade Eu aceitei Jesus Era uma pureza E a igreja com tanta alegria Mas entraram um ressentimento Umas de mágoa Entraram umas coisas No meu coração E me separaram de Deus Não deixa separar você Você tem um compromisso Com o Senhor Deus Isso é como se você Deixar de comer o bom alimento E passar a comer o mais barato E a mesma coisa Você vai ter deficiência Então os tempos Você está com um problema É que vem artrite Vem artóloga Vem reumatismo Vem isso Vem isso Vem isso Vem câncer Porque Deus colocou Em todos os alimentos Propriedade Que nós precisamos De comer Para poder vivermos E assim vai nos dando agora Versículo 7 Que é mensagem para hoje Mas se andarmos na luz Olha que bonito Como Ele na luz está Do jeito que Ele está Puro Ele é luz E não tem treva alguma Se nós andarmos na luz E a mente não estiver nos traindo O desejo sequer do coração Não estiver nos traindo Nós não estamos fazendo nada Para puxar a brasa Para a nossa sardinha Não Estou deixando Deus agir Mas o que é meu É meu Estou determinando Se nós andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão Com os outros Aí não vai ter Nada de pensamento errado Poxa Se o fulano morrer E a minha mulher morrer Hum Eu caso Isso é homicídio É espírito do homicídio Está amarrado em nome de Jesus Já tem um compromisso Com Cristo E com a pessoa com quem eu casei E você é fiel E Deus vai mudar esse coração Se do lado de lá estiver errado Vai ser desse jeito Temos comunhão Com os outros Eu sangue de Jesus Cristo Seu filho nos purifica Todo pecado E se não andarmos na luz Não purifica Olha tem cristão Carregado de pecado Que não está nem aguentando Nadar de tanto pecado Por quê? Porque não anda na luz Irmão Vamos mudar O nosso modo de ser Enquanto é tempo Enquanto estamos andando Ao caminho De onde você sabe Que nós vamos um dia Não voltarei mais aqui E enquanto ali Vamos fazer tudo Para ter paz com todo mundo Para que nós possamos Ter eternidade com Jesus E sermos vitoriosos aqui Conforme diz a palavra de Deus Vamos voltar lá Para o provérbio 17 Porque ainda tem A segunda parte E eu estou Simplesmente Sendo usado aqui Para Muito obrigado Jesus Para nos abençoar E que ele Abençoe mais 17 O versículo É o Hoje esqueceram Até de colocar O meu molhador de dedo aqui Quer dizer Mas é O pessoal Às vezes acontece Não fico triste não O coração alegre Serve de bom remédio É o 22 Mas o espírito abatido Virá a secar os ossos O que é isso Que é isso missionário As suas estruturas espirituais Se você tem um espírito abatido Você não tem alegria diante de Deus Você não tem prazer de orar Você não tem prazer de ler a Bíblia Você prefere assistir uma novela Você prefere assistir um filme Que tem cenas picantes Porque se não tiver Não tem Hoje em dia sim Se não tiver Não vai ter audiência Então tem que fazer Pelo menos uma Se eu fizer duas Três Ainda é melhor Não é pior É do demônio Ao invés de você Abrir a Bíblia Ler Eu vou fazer um estudo bíblico Ô Jesus me ajuda Hoje quem tem computador É só colocar ali Onde está na Bíblia Aí se aparece Tem gente boa de Deus Colocando Essas coisas Mas tem também coisas Que é pra poder Que é mais gente Aí você fica Olhando assim Examinando tudo E retendo o que é bom E jogando o resto Que não presta fora Amigo Para de ser uma pessoa Bobinha Porque o espírito Ele quando não tem ânimo Ele seca as estruturas Deus fez você Pra resistir Você pode estar morrendo 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 Doutor Já ficou a família Cinco minutos Você lembrou de uma promessa Vou clamar agora Você não está podendo Ele fala Você cama no coração Dê um pouquinho Vem uma força Doutor tudo bem Só pode me dar um pouquinho D'água aí Que eu já estou bom O que houve com você Jesus me curou Estou curado Pode Pode fazer o exame agora É Sua pressão está boa Se aqui está bom Está bom Não sei que você está aqui Pois eu também não sei não Muito obrigado Porque o senhor fez fome Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora agora Que eu vou cuidar da minha vida Amigo Na hora exata Se você lembrar Deus é muito mais rápido Que a luz Imagine Do que a morte Que a natureza De Satanás Ele livra você De qualquer situação Amém Você sabia Que a primeira coisa Que Deus Falou Depois que Ele fez Os céus e a terra Vamos ver No livro de Gênesis Como é que Ele diz Primeiro versículo Fala assim No princípio Criou Deus Os céus e a terra O princípio de tudo E já colocou Na terra E nos céus Tudo que era necessário Para nós Aí diz assim E a terra Era sem forma E vazia Não era como A gente conhece Que as naves Essas naves Que vão para o espaço E deram Mostram como ela é Ela é redonda Mas inclinada Para um lado Achatada nos polos Aí diz assim E a terra Era sem forma E vazia E havia trevas Sobre a face Do abismo E o Espírito de Deus Se movia Sobre a face Das águas Essa palavra Movia aqui Em hebraico Não é bem mover Não É a mesma palavra Que fala Sobre a galinha Quando ela Paira Sobre os ovos O Espírito de Deus Não era que se movia Ele pairou Sobre as águas E aí Veio a vida Porque Ele foi falar E tudo aconteceu Precisa o Espírito de Deus Pairar sobre você Você precisa orar Buscar a Deus Até encontrar Aí você vai ver O que que vai acontecer Vai ser a sua verdadeira conversão Pela palavra Errais não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Você vai conhecer o poder de Deus Você vai ser uma benção A sua casa Para a sua família De modo geral Vão ligar Pedindo Você dá um recado O anjo de Deus Ora Depois exige Que eles vão para a igreja Agradecer Tem que ser bravo No orar E depois No dar ordem Para testemunhar também Porque depois que a pessoa Recebe uma benção Em seguida o diabo já entra Com um negócio de vergonha Pessoa fazer qualquer coisa Errada Agora certa Ela não quer fazer Quer dar o testemunho a Jesus Isso é tudo obra de Satanás Você tem que agir Como Jesus agiu com Pedro Quando Pedro saiu fora da risca E quis aconselhar Jesus Ele disse Para trás de mim Satanás Você só me serve de escândalo Então você manda o mal embora E vai ver que a sua família Vai ficar bem É assim que vai mudar E até outras pessoas Vão lhe procurar E quem sabe Você vai desenvolver Um ministério Que Deus está lhe dando Com simplesmente Fazendo o seu espírito Ficar alegre Mas se ele continuar abatido Meu irmão Quem vai suportar Abre os seus olhos Versículo 3 agora E disse Deus A primeira coisa que falou Haja luz E houve luz Aí nós vamos agora Para a segunda carta Aos Coríntios 4 Versículo 6 Irmão Na Bíblia tem tudo Que você precisa É só examinar Que você vai ser entendido Da palavra de Deus Não importa Se você nunca foi à escola Se você é uma pessoa Que já fez tantos cursos Superiores Que não tem nem mais Vamos dizer assim Mais curso para fazer Você está precisando Desse curso de Deus aqui Aprender com Jesus Simples como a pomba E prudente como a serpente Ele fala aqui Na segunda carta Coríntios 4 Versículo 6 Porque Deus O Senhor Que disse que das trevas Esplandecesse a luz E você viu que ele falou Ali em Gênesis É quem resplandeceu Em nossos corações Para a iluminação Do conhecimento Da glória de Deus Na face de Jesus Cristo É ele que resplandece No seu coração Esse resplandecer Muda a sua vida Até então Você é uma pessoa Guiada por outros Abusada Xingada Humilhada Aí muda Não Deus Presta atenção Que disse que das trevas Esplandecesse a luz É quem resplandeceu Em nossos corações Ele não mandou a luz Vem resplandecer Ele resplandeceu Porque ele é luz Ele resplandece Através do evangelho Você fica com a luz Que é Deus Com o entendimento Quem é que vai enganá-lo Ninguém mais Isaías 8 e 20 diz Que a lei Ao que está escrito E ao testemunho Do Espírito Santo Se não falar de acordo Com isso Não tem luz Então você vai ser Uma pessoa Dona de si Vai ser uma pessoa Que vai conseguir Aquele sonho Que Deus lhe deu Que até hoje Não se realizou Se é realizado Porque Deus Que disse que das trevas Esplandecesse a luz É quem Ele Resplandeceu Em nossos corações Está falando aqui Para aqueles que já tem a bênção O que não tem Terão Porque esse direito Todo mundo tem Seja ele De qualquer região do mundo Família dele Veio da Europa Veio da África Veio da Ásia Era índia Aqui Todos nós temos o mesmo direito Não tem um Que não tenha o mesmo direito Busque o seu direito Você vai ver E para que Ele resplandeceu Para a iluminação Do conhecimento Da glória de Deus É forte essa Ele resplandeceu No seu coração Para que você fosse Iluminado Ou iluminada Com o conhecimento Da glória De Deus Então vamos Da glória Do homem não Que às vezes Faz uma poesia Bonita Declama bonito Tem uma vozinha Bonita E o pessoal E ele fica Pô de rir com aquilo Joga um pouquinho De bola Sabe fazer gol Melhor que todo mundo Uma vez um dentista Falou comigo Estavam quase 80 anos Pois é pastor Eu já fui acordar De madrugada Tive que no consultório Ligar Para tratar de um dente Que a pessoa não dormia Já fiz isso Já fiz isso Acidentado Me levar no hospital Passei a noite Cuidando da boca lá Para depois a pessoa Quando eu sarasse Não ficasse defeituosa Nunca fui reconhecido Nunca me deram Um diploma O cidadão Sabe fazer Com a bola Assim faz um gol Não só aplaude ele Mas como faz ele Podre de rico Eu sou uma pessoa Simples com esse tempo Trabalhei Foi ser fez um sacerdócio Deus vai te recompensar Tá Ele resplandeceu Para que? Para a iluminação Do conhecimento Da glória de Deus No seu coração Na face de Jesus Cristo Na revelação de Jesus Fora dele não tem nada